Bom, a gente deu uma pausa na matéria porque o governador Eduardo Rido está aqui em Três Lagos e neste momento está concedendo aí a entrevista e a gente vai ao vivo agora com Emerson Willian. Emerson, está com você. Olá, muito bom dia Israel, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Eu sou aqui ao vivo agora com o governador do estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Rido, que está em visita à cidade para entregas de obras importantes, entregas e também visitas de obras importantes que ainda não terminaram, mas que estão prestes a concluir. O governador fala para a gente a respeito das obras que o senhor visitou hoje, qual a previsão de entrega, o investimento que foi feito aqui em Três Lagos e essa parceria com a prefeitura também aqui do município. Bom, primeiro agradecer e parabenizar Três Lagos nesse final de ano. Hoje fomos entregar a MS 320, 106 milhões de reais aplicados no primeiro lote, são 31 quilômetros, ainda tem mais dois de cerca de 30 quilômetros também cada um, que nós vamos dar sequência. depois fomos ali na custódia, como está a evolução das obras, passamos no shopping popular, iniciando também, está na fundação, o shopping popular são 10 milhões aplicados, estamos aqui na Jari Mercante com mais de 80% da obra em andamento e 22 milhões a previsão do custo dessa obra e vamos dar sequência nessa trajetória de investimentos aqui no município. Três Lagos tem crescido, se desenvolvido, temos negociado com o Ângelo e o prefeito municipal e a Câmara Municipal obras de pavimentação e drenagem em ruas do município, acho extremamente importante esse tipo de ação nos municípios e vamos dar sequência nesses investimentos em Três Lagos. Para o ano de 2024, já vi que o prefeito já entregou algumas demandas para o senhor também, como que vai ser o investimento para a região leste, tanto Três Lagos como outras cidades também que compõem a região do Bolsão, a Costa Leste aqui do estado? Nós temos investimentos públicos em série de rodovias da Costa Leste que estão em andamento e nos municípios esse tipo de ação que a gente falou, concluir a reforma das nossas escolas, trabalhar sempre na estruturação da segurança pública e infraestrutura para a nossa população, saneamento básico e pavimentação de ruas. Onde tiver demanda, habitação, que é o que nós temos buscado entregar também em parceria com o município algumas ações nesse sentido. Esse é o plano que está previsto aqui para a Costa Leste. Só para finalizar, ontem o senhor esteve com o presidente Lula e trouxe um investimento para o Mato Grosso do Sul em rodovias. Aqui nós temos uma rodovia, a BR-262, que é uma demanda da população de Três Lagos e todo mundo que passa por ela, questão de investimentos e a duplicação. Esse investimento que o senhor recebeu ontem, esse valor que o senhor recebeu ontem do presidente, vai ser investido na BR-262? Não. Esse é um investimento de empréstimo do estado de Mato Grosso do Sul para as rodovias estaduais. Só MS que terão esse recurso. Cobrei do presidente, conversando com ele, do governo federal, tenho falado com o ministro Renan sobre a 262 e a 267. A gente está numa negociação deles delegarem ao estado esses dois trechos e nós podermos concessionar. Então é uma discussão que está em andamento, bem evoluída. Nesse primeiro semestre de 2024, a gente tem uma definição final disso. Nós queremos assumir e para que tenha investimento nessas rodovias. Muito obrigado pelas informações, governador. Eu volto com vocês aos estúdios.